Oi, eu sou Jaime Lerner, cineasta. Não tem um filme que mudou a minha vida, tem alguns que eu gosto muito. Mas se eu teria que apontar um filme, eu acho que é O Inquilino, do Roman Polanski. Porque eu já estava pensando em fazer cinema, desde os 13 anos eu já estava pensando em ser cineasta. E esse filme me mostrou como a forma e o conteúdo podem trabalhar juntos e serem criativos, um influenciando o outro, de uma maneira muito contundente. E a partir daí, a minha vontade de fazer cinema e minha visão sobre fazer cinema mudou radicalmente. Eu sou o Jonatas. Eu sou a Gisele. Estamos passando umas feiras aqui em Gramado, uns dias aí, somos Itapira, São Paulo. O filme que nós gostamos muito, que marcou a nossa vida, foi o filme do Titanic, um filme muito romântico. O que nós gostamos muito, né amor? É. Apoio Cultural Banrisul. O Banrisul comemora com você os 40 anos do Festival de Cinema de Gramado.